Abandone o sedentarismo. Muita gente pensa que a artrose é o fim do mundo e que a articulação deve ser poupada a qualquer custo. Lê do engano. Hoje existe um consenso mundial de que o sedentarismo é o principal responsável pelo desequilíbrio e fraqueza muscular com repercussões articulares. A chave é saber seus limites. A construção de músculos pode diminuir a dor e ajudar as pessoas a tolerar melhor algumas doenças. Manter-se ativo também ajuda a controlar o peso. Faça sempre uma avaliação biomecânica. Sabe-se hoje que alguns achados do exame físico predispõem a lesões. Exemplos incluem o alinhamento dos joelhos, esteticamente, joelhos em X, genuvalgum, e pés planos e dinamicamente, a fraqueza dos estabilizadores dos quadris, valgodinâmico, e a pesada pronada, mensurada através da baropodometria. Eles estão ligados estatisticamente a diversos tipos de lesão, principalmente entre corredores de rua. Um exame importante na avaliação pré-esportiva é o teste isocinético, pois determina desequilíbrios musculares e pode avaliar os tornozelos, joelhos e quadris. Consulte sempre um ortopedista experiente atualizado. Existem mais de 50 modalidades de tratamento para artrose, incluindo antiinflamatórios doenças não hormonais, drogas modificadoras da doença ocioartrite, GNDOA, destacando-se a glicosamina, a condroitina, extrato insaponificável de soja e de abacate e a diacereína, vórteses, acupuntura, terapia física, fisioterapia e injeções intraarticulares de corticosteroides e de ácido hialurônico, vescosuplementação. Peça orientações a um treinador. O treinamento incorreto é considerado o principal fator ligado ao agravo da doença. Fortaleça a articulação. O joelho, por exemplo, atua como o principal dissipador de energia cinética no esporte. Ou seja, qualquer impacto ou força de explosão passa por esta articulação. A falta de preparo muscular pode não dissipar corretamente e causar sobrecarga com lesões a cartilagens, tendões e a membrana. O ganho do músculo anterior, quadríceps, da coxa é crucial para o preparo ao esporte, idealmente em uma academia sob a supervisão de um educador físico, evitando-se angulações e posturas lesivas. Fortaleça o quadril. A musculatura do quadril vem cada vez mais ganhando atenção em traumatologia esportiva. Acredita-se que os músculos glúteo médio e mínimo, principais estabilizadores do quadril, quando fortes e de rápida contração, evitam que o joelho caia para dentro, fazendo com que a pessoa adote a postura que chamamos de valgo dinâmico, muito comum em mulheres que praticam corrida de rua. Não exagere no treino. Picos súbitos de treino visando determinada prova pode ser o estupim para o agravo dos sintomas da artrose, dor e inchaço súbito. Mantenha o peso controlado. Estudos mostram que, ao se perder 10 kg de peso, reduzem até 20% da dor para joelhos com artrose. Cuidado com o calçado. Tênis confortáveis e com bom amortecedor ao toque do calcanhar ajudam a tirar a pressão da articulação do joelho, através da promoção de alinhamento do membro adequado e melhoria do equilíbrio. Para as mulheres, aconselha-se evitar o exagero no uso de saltos altos, pois, além de causarem encurtamento da musculatura da panturrilha, também enfraquecem a musculatura anterior da perna. Melhore o equilíbrio. O treinamento direcionado a determinada modalidade esportiva, quando aliado a exercícios de pilates é indicado na prevenção de lesões nos joelhos por melhorar ou a propriocepção, que é a transferência de informação neurológica a partir uma parte do corpo para o cérebro e de volta novamente. A função de proprioceptores é a de melhorar nas articulações dos membros inferiores. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira comente e deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo ou para alguém que precise dessa informação. Segue nossas redes sociais que está abaixo na descrição e também participe do nosso grupo de apoio do WhatsApp que está na descrição também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.